E no Dia Mundial de Enfrentamento às Drogas, a Polícia Rodoviária Federal foi às estradas de todo o país orientar os viajantes sobre o perigo das drogas e também para combater o tráfico. Veja na reportagem de Daniela Almeida. No Dia Mundial de Enfrentamento às Drogas, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal começou cedo neste trecho da rodovia BR-040, próximo à Brasília. Os agentes pararam veículos para distribuir folhetos educativos sobre o consumo de drogas e do álcool. Ainda foi feita a fiscalização em busca de entorpecentes. Cães treinados ajudaram na tarefa. Principalmente tem que ser fiscalizado durante a noite. A gente faz uma viagem mais tranquila, ainda mais viajar com crianças nessas férias. Esta mesma operação da Polícia Rodoviária Federal que acontece aqui, também é realizada nesta terça-feira, nas estradas que cortam todas as capitais brasileiras. Os objetivos são os mesmos, educar o viajante sobre os perigos das drogas e também combater o tráfico. A droga passa pela rodovia federal e que todos têm que ser fiscalizados. Mesmo as pessoas não se sentindo confortáveis com aquela fiscalização, ela tem que aceitar ser fiscalizada, porque aí sim nós vamos identificar onde é que está sendo os corredores de trânsito de drogas e nós podemos coibir aquele trabalho. As fiscalizações têm surtido efeito. As apreensões federais de cocaína triplicaram entre 2004 e 2010, atingindo 27 toneladas. No ano passado, as Polícias Federal e Rodoviária Federal apreenderam 174 toneladas de maconha. Os dados constam no Relatório Mundial sobre Drogas 2012, divulgado hoje pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A entidade defende a atuação integrada entre os países da América do Sul para combater o tráfico. É uma questão de aumentar a capacidade de apreender mais a cocaína que entra no país e passa pelo país, mas também de tentar, junto com os países vizinhos, criar sistemas para desarticular essas redes de crime organizado. Para que o Brasil deixe de ser corredor de passagem de drogas para a Europa, o governo federal firmou parcerias e vai contratar mais policiais para atuar nas fronteiras do Brasil. A PF firmou acordo de cooperação com vários países da América do Sul, no caso, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde há uma troca de informações e trocas de experiências no enfrentamento ao tráfico de drogas. O estudo da ONU revela que cerca de 5% da população mundial consumiu droga ilícita pelo menos uma vez em 2010. No Brasil, o consumo de crack, subproduto da cocaína, preocupa as autoridades. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. O programa Crack é Possível Vencer é dividido em três eixos. São o eixo autoridade, o eixo cuidado e o eixo prevenção. E a exemplo do que tem sido realizado dentro do governo federal, no qual há o envolvimento maciço de todas as pastas empenhadas e engajadas no envolvimento dessa questão, a reprodução dessas parcerias tem sido buscada nos estados, nos municípios, com a criação de planos individuais, como exemplo dos estados do Rio de Janeiro, que já aderiu a essa questão e muito fortemente brusca o enfrentamento da questão das drogas. O Ministério da Saúde tem conseguido, junto a secretarias estaduais e municipais de saúde de diversos estados, já temos pactuado a expansão da rede de serviços. Essa rede de serviços é composta por uma variedade de modos de atendimento diferenciados, buscando ofertar cuidados específicos para situações muito específicas.